rapaziada começando mais um vídeo novo cada as pipas no vídeo de hoje a continuação daquele outro guilherme vai tá subindo vai tá fazendo cabresto agora o estirante só faz tirante tira mais ou menos seis dedos da parte de baixo eu tô vendo quatro mais beleza quatro mais dois ele é quanto que é quatro mais dois você também é a miserável inteligente é o bigodinho dele valor é porque eu não tenho barba aí parece aqueles bigodinho de adolescente que os cara toma leite aí fica assim ó é complicado pega aí a carretilha para fora testar e serico já passa aqui rapaziada da linha de chip eu focar isso aí a linha tá cara tem que economizar tá faltando pedaço aqui eu comei a madeira lá fazer o estirante mas quem deixou o carro passar por cima da carretilha eu não essa aqui não não é essa não é como que eu corte faz o sinal é uma produção né bicho as pipas que eu vou levar todas rapaziada que saiu no outro vídeo vou levar tudo se existe a tudo sendo gravado no mesmo dia outro vídeo com a mesma roupa os cara vai achar que eu não tomo banho é continuar a continuação do outro vídeo vai embora vamos testar um testar aqui de dentro não é pipeiro a gente já subiu daqui é na graça subiu daqui de dentro e tá frio do caramba tá chuva e acho que deve fazer a palavra quer que eu não segura a chuva pode não segura aí a gente vai tá fazendo ainda agora dá chuva aqui rapaziada tá chovendo mulher aqui tá chovendo mulher aqui ó lá lá ele vai testar essa raia na chuva vou lá pra gravar cita pra gravar calma aí o gato né e calma aí e a volta o e carma aí calma aí calma aí mostra raia aí mostra raia aí se calma aí calma aí segura guarda chuva aí e segura raia de lado que eu vou tirar foto pode colocar na capa e segura ela de lado aqui assim ó vire ela vira ela e aí foi Olha lá, rapaziada Mano, tá chovendo, só tá a gente na rua E ele vai testar essa raia na chuva Eu gosto de deixar o cabresto aqui pra fora Que tirante Desbica melhor Fica ligeiro Tem gente que coloca pra dentro pra pegar mais força Mas como eu gosto de puxar, eu coloco pra fora Entendi, bigodinho de leite Leite ninho Olha lá, rapaziada Eu vou acompanhar ele Vamos lá, vamos lá pra ele subir É, tem um pouquinho de nada, né Vamos acompanhar, rapaziada A gente nem precisa Descarregar muito, só pra mostrar que subiu Ah, ele tá ventando Ó Ficou boa, dá uns puxão aí Calma aí, eu tenho que acompanhar Vai lá Ó E tá chovendo Não É pior que ficou boa E na chuva ainda Sabe de novo? Sabe de novo, vai lá Vai ajustar o cabresto? Estirante Isso aí, rapaziada Na chuva, mano E a raia ficou top Se você quiser salve, deixa aí nos comentários Seu nome e a cidade de onde você é Se chegar Se chegar 500 likes Vou Vou sortear aí no canal 25 pipa Eita Já vai mais Já vai somar então E essa raia vai junto Essa raia vai junto E mais duas Sabe que se bater Você vai sortear mesmo, né? Vou, pô Então beleza 500 likes Ele vai sortear 25 pipa Essa raia Eu passo ainda, hein? A mulher passando Tá chovendo A mulher deve estar pensando Esses moleques é doido Vai aparecer também Aprendeu a raia Aprendeu a raia Acabou de fazer a raia Já prendeu, mano Vai ter que pegar o bambu Pra levantar Ele conseguiu prender a raia, velho Tristão É, rapaziada Já não vai fazer pra vocês a raia Deu ruim Que bolinha Dá pra pegar ainda Acabou de fazer Que bolinha da raia Darada Vou fazer outra Que bolinha É criado em apartamento Só pode Certo Não vou Ficou tristão Vai guardar a chuva Quase ficou pra trás E quebrou a linha ainda Tristão E foi na onde? Lá na casa daquela vizinha Que briga Que briga Meu Deus do céu Eu falei É só levantar com o bambu Ficou dando tranco Quebrou a linha Tristão Agora eu vou fazer os pipa Vou chegar quentos Ele falou que se chegar quentos lá Que ele vai sortear quentas pipa Gabriel, dele Quentas não Eu falei vinte e cinco Vinte e cinco pipa E mais aquela raia que ele perdeu Que não vai mais Esse daí Eu vou levar as pipa pra casa Todas Você quer, Bruno? Grabando a produção Nunca vi uma raia tão boa Já mostrou as pipa Que tu vai comprar Já comprei Já vou levar Saiu no outro vídeo Já Tá tudo sendo gravado hoje Olha o bigode de leitinho Tá bom, pô Agora bora fazer os pipa Produção, produção Nossa, eu já achei o bico Do nada Aí a raia Vum Aí do nada Já parou o barulho Quando ele prendeu Deu uma largada Pô, e prendeu Largada eterna Não voltou mais Caramba Caramba Deixa eu ver se tá com Medida cerdanha Tá Marçol Maran Com essa pipa mesmo Come rápido Chega, Guilherme Amarrar aqui Depois eu acho Tá triste, Guilherme? Tô nada Tu tá, louco Tu parou até de falar Oxi Olha o bigode de leitinho Parou, pô Tá triste só porque Fez do arraio E ele falando Guilherme Pipas Daí rapaziada Eu vou fechar o vídeo Gabriel na produção Meu amor Tava chovendo Tava chovendo Passando a mulher de bicicleta Apareceu a mãe do Miguel E do Léo Comecei a gravar ela Tem quantas orelhas aqui Mais ou menos Acho que tem umas Duzentos e cinquenta Trezentas Meu Deus do céu A produção, né? Já falei tudo hoje? Tudo Coragem É, fazer o que, né? A gente não queria, não Como que é a risadinha? Do vídeo Faz a risadinha Baixinho, baixinho Só pra fechar o vídeo, velho Baixinho Que bosta Meta 500 likes Sorteio Como que você vai Por onde você vai fazer Esse sorteio? É teu canal Quem vai fazer o sorteio é teu E como que vai saber Quem ganhou? Como que você vai querer fazer? Eu não sei não O cara quer fazer o sorteio Ele não sabe Vai ser pro Instagram? Eu sei que eu vou dar As 25 pipas Se chegar Dar 500 likes E o front? Vou dar as 25 pipas Pra tua E tu se vira Faz o sorteio aí Agora se tu não quiser Fazer o sorteio também Não, eu vou fazer Vai ser Bater o 500 likes Assim que eu pegar as pipas Na mesma semana Já vejo quem vai ser o ganhador Aí eu solto um vídeo Falando desse sorteio rápido aí Se for aqui perto Da onde nós mora Nós leva de graça Se for muito longe Você paga o frete É, a pessoa paga o frete Então Bater o 500 likes Vai ter as 25 pipas Pegando as 25 pipas Eu já vou gravar aqui pra vocês E já falo onde vai ser Vai ser pelo Insta E já sorteio Fechou A gente vai fazer o Insta da loja Aí dá pra fazer lá já Ah, meu Fala aí alguma coisa Pra fechar Xablau O que é xablau? Eu vi isso aí no jogo Meu Deus do céu Isso daí, rapazes Até o próximo É o brosso Então falta mais Tá menor